Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui, mano, pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando teu like aqui embaixo, se inscreve no canal que a gente traz vídeo todo mês, mano, mais de um vídeo, inclusive, da Nerd ao Cubo, o serviço de assinatura geek mais querido do Brasil. E obviamente, segue a gente no Instagram, aparecendo aqui basicamente, arroba Rafa Nunes com SZ, eu adoro quando o editor bota abaixo de cabeça, editor, mas enfim, segue a gente lá, tem cuponzinho de desconto, tem muita coisa boa, inclusive, eu sei, eu sei, calma, mano, tem muita gente apressada, que quer, mano, eu quero, eu quero cupom, eu quero cupom. Gente, editor, bota aí, ó, cuponzinho Rafa Nunes, garanta, mano, 30 reais na sua primeira assinatura, tá? De nada, agradece, Rafa, mas fica até o final pra ver essa delícia, o Rafa vai dar o relato dele, inclusive, essa camisa que eu tô usando é da Nerd ao Cubo, eu vou fazer um vídeo todo especial mostrando a minha coleção da Nerd ao Cubo, tá? Mas, enfim, dito isso, agora sim, vamos pro box. Rafa já tá aqui com a sua Nerd ao Cubo, mano, até mudei o ângulo aqui, ó, galerinha, primeiro, eu acho linda essas caixas, é simplesmente genial quem inventou isso, mano, olha isso, o seu mundo se encaixa no nosso, as redes sociais da Nerd ao Cubo, pra você conferir, mas também vai tá na descrição, tá? Então, gente, aqui, ó, dito isso, essa é a parte da Frentola, vamos ver o que que vem esse mês, mano. Hoia, mano, Darth Maul, isso aqui é Star Wars, mano, linda, linda, nossa, parece que ele tem um Sharingan, véi. Mas, enfim, temos a nossa revista Spoiler, mano, caraca, seu guia geek mensal, ó, julho de 2023, vai falar sobre Venom, Arlequina e o nosso querido Nerd Indica, que é o mesmo nome do quadro que eu tenho, né? O clube geek mais louco do universo. Tem um pôster exclusivo, cara, vamos dar uma olhada aqui, ó, não, Carnificina, véi, olha esse pôster aqui dentro, pelo amor de Deus, editorial, pra vocês estarem dando uma lida, tem a galera que compartilha as fotos, ó, aparece aqui, então, mano, compartilhem as fotinhos de vocês e marquem a Nerd ao Cubo pra vocês estarem aparecendo também, né? Daí tem algumas coisas ali, mas o que vem, olha aí, ó, e o Rafão queria essa aqui também, ó, do Lord of Rings e Star Wars. Cara, mas tem uma coisa muito legal, você tem um spoiler, literalmente, ó, spoiler ao cubo. O que que vai vir nessa coisa aqui que eu vou abrir? Camiseta Marvel do Venom, cubos DC Comics Arlequina, HQ, o livro sortido, ó, dá pra vir vários livros sortidos aqui, ó, e placa PVC Warning Zumbis. Mano, já dei o spoiler pra vocês, mas a gente vai ver, né? Por isso que a revista é spoiler, tá ligado? Ai, vamos deixar aqui no cantinho, bonitamente. Galerinha, temos aqui, ó, a nossa camisa que eu já vou abrir, deixo aqui, aqui é outro vídeo da Nerd ao Cubo, mano, depois eu conto pra vocês. Temos a nossa querida Arlequina. Nossa, mano, eu tenho uma coleção de cubos, inclusive, inclusive, um vídeo que eu vou gravar, fala sobre isso, mano. Ai, papai, eu vou deixar aqui do lado também, lindamente. Cara, já vi que eu recebi um livro do Warcraft, né? Tá aqui, ó, livro do filme original, dirigido por Dukan Jones História para Telas de Chris Metal Romance de Christopher Golden. Caraca, ô, livrinho grosso, véi, gostei, hein? Eu gosto, eu gosto de livro, tá ligado? Então, mais um livro. Cara, sei lá quantos eu já recebi, mano, mangá, livro, eu adoro. Enfim, vou fazer, eu falei, né, mano, vou fazer um vídeo só das coisas que eu recebi da Nerd ao Cubo, minha coleção, mano, literalmente. E temos aqui, ó, cara, plaquinha, véi, ó, plaquinha, ó, tem até ali, ó, pra colar já, ó, linda demais. Warning, Class 9 Zombie Infestation Zone, Zombie Outbreak, Infected People Will Be Shot, Keep Out, entre por sua conta em risco. Olha aí, ó, Zombie Outbreak, plaquinha, cara, já vem até os negócios pra colar, ó. Cara, eu vou botar no cenário, não sei aonde, aqui, ó, tem do Star Wars, tem do negócio, agora é um de zumbi, não sei, mano, tem a TV aqui, não sei. Olha, tem outra do Star Wars, ali tem o quadro lindo, mano, esse quadro aqui, ó, piada mortal. Não sei, ainda, eu tô pensando, tem um monte de coisa aqui, ó, mas, enfim, gente, e, obviamente, o seu cubo, só pra mostrar, ó, olha onde estão os meus cubos, galera, eles viraram decoração, mano, literalmente, ó, então você dobra ele, isso aqui vira uma decoração também, lindo, bagarai, mas, peraí, eu vou voltar pro vídeo. E, pessoal, ainda temos a nossa camisa, que é uma das partes que eu mais gosto também, essa aqui, a gente já viu, né, no spoiler, que é do Venom, né, então vamos ver, cara, eu já tenho, nossa, tem vários, tá ligado, eu amo as camisas, tem a coleção já, cara, vamos lá, vocês vão ver primeiro que eu, caracoles, caracoles, mano, já curti, olha isso, velho, inclusive, vamos fazer a mágica de edição, Uou, galera, já estou com a camisa do Venom, cara, lindo demais, o tecido delas, é bom bagarai, gente, é bom bagarai, Rafão já tá usando, nossa, gente, na moral, cara, olha isso, velho, a estampa, Venom, enfim, essa caixa, gente, veio recheada de coisas maravilindas, mano, a placa, a arlequina, vocês viram aí, só tá mostrando mais uma vez, pra vocês que ele perdeu, né, olha isso, mano, plaquinha, out, zumbi, out break, já vem uns negocinho pra colar, top demais, a arlequina, o cubos da arlequina, gente, Harley Quinn, linda demais, mano, linda demais, a nossa revista spoiler, né, gente, bonitamente, composto e exclusivo do Carni, não, na moral, Carnificina, velho, olha isso, nosso livro, olha aí, tá caindo tudo aqui, gente, calma lá, o nosso livro, Warcraft, cara, grossão, ai, que delícia, ó, lê aí, ó, lê essa página aí, beleza, leu, enfim, um livro grossão pra gente tá lendo, eu já vi o filme, então, legal, e gente, a caixa, né, o nosso cubo aqui, ó, que vira, vira aqui, decoração, como eu mostrei pra vocês aí no quarto, vai ser um vídeo só do Rafa mostrando as caixas que ele tem, então, vou mostrar o site rapidão, peraí, já estamos aqui na Nerd ao Cubo, lembrando, gente, aparecendo aqui basicamente, gigantamente, brilhando, piscando, gente, cuponzinho, Rafa Nunes, garante 30 reais na sua primeira assinatura, não esquece, link tá na descrição, beleza? Estamos aqui, ó, no site da Nerd ao Cubo, né, o que são cubos? Uma caixa surpresa e recheada com produtos geek, cuidadosamente selecionados e entregues na porta da sua casa, com mais de 8 anos de experiência, a Nerd ao Cubo é especialista em criar experiências incríveis através de seus cubos, e aí, preparado pra viver essa aventura? Você tá maluco, mano? Abre e descubra, produtos oficiais, a camisa que eu tava, inclusive, mano, essa meia eu já abri, eu tenho praticamente tudo que tem, mano, exceto a almofada, e esse copo do Homem-Aranha, mas o resto eu tenho, gente, produtos oficiais das maiores franquias do universo geek, assine um de nossos clubes e venha viver a experiência de fazer unboxing e descobrir produtos que somados valem mais do que o valor pago, realmente isso, mano, produtos Star Wars, Crunchyroll, DC, Marvel, Lord of Rings, cara, simplesmente incrível, Nerd ao Cubo, lembrando, quanto maior, cadê, abre e descubra, cara, quanto mais, mais barato fica, mensal, trimestral, vai barateando, e o anual, Unixex, Baby Look, Ah, eu quero Baby Look, beleza, mano, tem a versão Baby Look também, mas enfim, lembrando, as dimensões, tudo pra você ver direitinho, o tema desse mês é espacial, o tema do mês de agosto, que você recebe no próximo mês, o mês de agosto, agora eu recebi o de julho, como é que você sabe disso, simplesmente, porque diz aqui, spoiler é de julho, e ainda diz os produtos que veio, simplesmente spoiler de julho, eu mostrei pra vocês antes, peraí, spoiler, ela diz ali, gente, spoiler julho de 2023, tudo que veio aqui, ó, vem na revista spoiler, tá, e aqui também, ó, do Star Wars, ó, o cubo, enfim, é um spoilerzinho do que vem, dentro da caixa, né, pra quem tem dúvidas, de como é que chama, do que que veio, então vem todos esses produtos, enfim, mano, a gente já sabe até, o tema que é espacial, e é isso aí, mano, usando o cupomzinho Rafa Nunes, você garante 30 reais, na sua primeira assinatura, seja feliz, ó, o Rafa tá, tá meio fortinho, né, tá meio fortinho, eu uso o G, tá galera, então ó, você pode selecionar o seu tamanho, lembrando, tem a tabela de medidas aqui, pra baby look, e pra, pra camisa unissex, normal, e é isso gente, de 4 a 6 itens surpresas, de vestiário, colecionáveis, acessórios, e itens de decoração, e uma dúvida muito frequente, se eu assinar hoje, qual cubo eu recebo? O tema do mês, sempre fica disponível nas imagens, dentro da página do produto, role as imagens para o lado, pra você saber o tema do mês, dica, a imagem pode conter pistas, do que virar no seu cubo, hum, ó, ou seja ó, nem vai vir coisa de Rick and Morty, vai vir Lanterna Verde, e Superman, enfim pessoal, tô muito feliz com as coisas que vieram esse mês, super hypei, super gostei, tô vestindo a camisa do Venom, bolada mano, você tá maluco, uma camisa todo mês, dentro da caixa, não esquece, usa o cupomzinho, Rafa Nunes, garante 30 reais, na sua primeira assinatura, e segue no Instagram também, que tem muito videozinho top, então valeu, falou e fui!